Olá, eu sou Isabel Moratti, a sua blogueira de dança flamenca e dança cigana. Vamos lá ao nosso Elvito com o abanico. Mas antes de mais nada, gostaria de me convidar a se inscrever no meu canal, para você que não conhece, curtir meus vídeos, compartilhar, deixar um comentário. E se você puder e quiser apoiar o meu trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo tem duas maneiras. Tem o link da plataforma Apoie-se e tem o número da minha conta. Qualquer quantia, gente, é qualquer quantia mesmo, até o real, tá? Será muito bem-vinda. Se não der para contribuir, não tem problema. Mas me dá com a força, deixa seu like, tá bom? Então, gente, a blogueira praticamente acabou, né? Vamos aqui. Pisa, passa, pisa, passa, ó. Aí aqui vai descendo, ó, e vai olhando para lá. Aqui encaixa o ombro, ó. Pisou, girou, pisou, girou. Daqui, tá bonito, fazendo assim, ó. Aí, você pode colocar a saia aqui, tá? Quando eu fazer em grupo, que nós fazemos em uma roda, e todo mundo, né? Se você for dançar em grupo, todo mundo coloca o leg aqui, fica parecendo uma flor, né? Se você for fazer solo, se a sua saia for cobrida, né? Ou pode botar a mão aqui. Eu tô cantando porque, pessoal, eu não tenho como contar, né? Tem que ir para uma música mesmo. Então, eu tô aqui. Você pode botar a cabeça aqui, né? Assim, colargar no braço. Pode virar para cima. É uma caminhada. Bate, bate e... Bate, bate e... Pode vir, né? E vai. De novo, ó. Tá aqui. Demilir aqui, né? Ó, você pode fazer também? Pode ser geral. Pode ser geral, né? Daí você vai em ação, você vai fazendo o solo, né? Só que aqui a música está mais devagar, então não cabe um movimento rápido. Ou você deixa assim, ou... Esquerda, ó, pá, pá, esse aqui, ó, faz de conta que a gente está fazendo uma embaixadinha do futebol, ó, pá, pá, passa a direita aí, aí vai ao poder. E, vamos ver, costas, está aqui, né? Pisa, passa, pisa, passa, pisa, gira, gira e em cima, pisou, girou, gira como passa leve. Três, três, três,ципas. Alá, lá, 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 lá... Ou... E aí, ó... Então vamos aqui. Não, espera aí, que eu estou mudando a paragrafia. Dá uma inveja, pisa. Aqui é uma marchinha bonita assim, né? Pisa, é. Já mudei a paragrafia, eu estou entendido, gente. Pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira. É porque no vídeo, essa paragrafia foi bem antiga, 18 anos. No vídeo, era aqui. Pisa, passa, pisa, passa. Baixe, baixe, baixe e aqui. É isso mesmo, é, ou não, então a gente fica das duas maneiras, não é um erro, é só modificação, então vamos manter a versão antiga, vamos ver aqui. Vamos dar não, pisa, passa, olha o leque, pisa, roda, pisa, roda e em cima, pisa, passa, fica bem para trás, pisa, passa, pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, ou você pode também fazer isso, olha, Eu só não vejo, esqueço, mudo, faço variação, mas está tudo dentro do ritmo e qualquer maneira é válida, são vários movimentos, é bonito. Próximo vídeo com a música frente e costas, depois eu fico voltando com um vídeozinho do pé, frente e costas também, depois eu quero ver se vocês vão fazer e mandar para mim, para colocar no nosso palco virtual. Então, beijo grande, filhos, e até a próxima aula!